Fala galera, se você quer aprender como ganhar dinheiro trabalhando em casa e como que um repositor de mercado ganhou 12 mil reais trabalhando na sua casa, acessa o link da descrição que vocês vão aprender. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. No dia de hoje que Bolsonaro foi entrevistado lá no Jornal Nacional, em um dos momentos, o Bonner se referiu ao tal golpe de 64, a época da ditadura. Na mesma hora, Jair Messias Bolsonaro repetiu o mesmo discurso que ele fez na Globo News, afirmando que Roberto Marinho apoiou a ditadura de 64 e ainda ele leu a frase dita por Roberto Marinho. Na mesma hora, Bonner interrompeu Bolsonaro e disse que isso tudo já tinha sido esclarecido numa nota que a Rede Globo lançou. Esse assunto pegou fogo nas redes sociais e muitas pessoas acharam que o Bolsonaro mitou ao falar em Rede Nacional da Rede Globo, que o Roberto Marinho apoiou a ditadura em 64. Opinem nos comentários se concordam com o Bolsonaro e eu fui. por Filipe Cavanaugh. enemies. Obrigado.